Olá, gurias e gurises, tudo bem? Estamos com a maior chuva aqui, então o vídeo vai ter um pouco mais de barulhos, e que sempre tem, mas a intenção é das melhores. Vamos de dica com esfoliação e máscara pra clarear a pele, que eu sempre recebo pedidos pra falar mais e mais sobre o assunto, e eu tenho realmente um bom conteúdo ainda pra postar, né, e deixar aqui como dica pra ajudar as pessoas. A dica de hoje envolve bicarbonato de sódio. Quem não usa bicarbonato de sódio na pele, então pode substituir pelo açúcar, ou até mesmo pela farinha de arroz. Quem realmente tem uma certa sensibilidade quanto ao bicarbonato, eu peço que não use, né, porque pode dar alguma reação negativa na pele e não será legal. E quem tem a pele com manchas de gravidez, de sol, de acne, de hormônio, melasma, pode se beneficiar com essa dica. E vamos começar. Essa dica, ela pode ser feita uma vez na semana. Se tu optar por fazer duas vezes, então não use a esfoliação com bicarbonato de sódio, duas vezes, use somente uma vez na tua esfoliação. Tu vai lavar tua pele normalmente com o teu sabonete, e vai esfoliar com bicarbonato de sódio. Essa esfoliação não precisa ser com muita pressão, porque pode machucar a pele e não é essa a nossa intenção. Tu coloca um pouquinho de sabonete líquido na tua mão, pode ser o mesmo sabonete que tu já lavou a tua pele, mistura um pouquinho de bicarbonato de sódio, sem medidas, é uma pitada, e esfolia a tua pele por 30 segundos e retira. E com a pele sequinha, tu vai preparar a tua máscara. Pra fazer essa máscara, eu gosto muito de usar o óleo de melaleuca puro, mas nem todas as pessoas gostam desse óleo, ou não tem, ou não desejam comprar. Então, nesse caso, tu pode substituir pelo óleo de coco. Ele não terá a mesma vantagem sobre a pele que o óleo de melaleuca tem, porque a melaleuca tem um poder muito forte em relação à pele com manchas. Mistura ali uma pitada de amido de milho e um pouquinho de água de arroz. Só que é tudo sem medidas, então tu precisa dosar cada ingrediente pra que fique realmente uma mistura homogênea. Eu ainda coloquei algumas gotas do óleo clareador caseiro, porque sim, eu sempre coloco algumas gotinhas dele em máscaras que eu faço. Eu fiz o vídeo mostrando exatamente como faz esse óleo, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas quem não tem esse óleo, não deseja usar, não deseja fazer, pode colocar então uma pitada de pó de cúrcuma ou açafrão da terra, como é mais conhecido. Nesse caso, não teria muita substituição, tá? Ou tu não tem a cúrcuma em pó, não coloque. Tu não tem o óleo caseiro, não coloque, tá? Fique somente no óleo de melaleuca, no amido de milho e num pouquinho de água de arroz. E agora é só misturar tudo e aplicar na pele, ficar ali 15 minutos no máximo. Depois dos 15 minutos, retira com a água, com o sabonete, deixa a pele sequinha e tonifica tua pele com soro fisiológico, ou então a água do arroz. E as pessoas sempre me perguntam como que faz essa tal água de arroz. Coloca num recipiente, numa xícara, meia xícara de arroz branco e cru, cobre com água e deixa na geladeira a noite toda. Pela manhã tu escorre aquela água, é essa água que será tua água de arroz. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.